Bom, agora é hora da gente falar de novidades, gente. Conforme eu anunciei, neste final de semana, nós vamos ter o lançamento de um novo loteamento aqui em Três Lagoas. Pra gente falar desse loteamento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Paula Souza, que é da terra imobiliária, né? A filha do Toninho. A Paula, que já está à frente dos negócios há um bom tempo, já domina tudo praticamente do setor imobiliário, né, Paula? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, Totó. É, realmente é uma grande novidade, né, pra todo mundo. O dia 11 agora, que nós vamos estar com o lançamento do IP5. Uma grande novidade e não sendo tão novidade, porque o IP já é um bairro consolidado, né? Então nós estamos na quinta etapa do loteamento. E dia 11 agora, no sábado, nós vamos ter o lançamento dessa nova etapa, que é o quinto, né? A quinta etapa. Bom, a gente tem, inclusive, Totó, vou até pedir pra você pegar imagens do nosso comercial que a gente divulga aí a respeito desse novo loteamento. Até pra gente mostrar a dimensão, pra que as pessoas tenham ideia desse loteamento. Você até falou que não é tão novidade, porque realmente o Jardim dos IPs já é tradicional em Três Lagoas. É um bairro considerado nobre, né, Paula? Até a gente sabe que tem muitas casas bacanas naquela região. E são, na verdade, é um, dois, três, quatro, cinco. Pra cada público, né? A gente pode dizer assim. Exatamente, Ana. E aí, assim, lá no IP5, as pessoas às vezes perguntam, até no vídeo, a gente vai ter onde é pra chegar à localização, né? Porque você tem o acesso pelo IP hoje. Hoje. Mas, futuramente, nós vamos ter o acesso muito mais fácil, que é aquela linha, margeando a linha férrea, aquela área vai ser toda asfaltada pra ter acesso direto, tá? E uma novidade bacana ali, nós vamos ter o contorno rodoviário, que vai passar por dentro do IP. Então, esse contorno, ele vai ligar desde a BR-262, ali próximo à Fazenda Rodeio, até... e ele vai desaguar próximo ali da Cargill, ali no Jupiá. Mas ele passa por dentro do IP. Nossa, o IP já vai chegar próximo ao contorno? Que legal. Exatamente. Então, assim, ali é aquela avenida principal, que é a Paulo Bacro, vai ser uma avenida comercial. Já é uma avenida comercial, né? Que se passa... a hora que você passa lá, você já identifica alguns comércios. Mas ela é uma avenida que vai desaguar no contorno rodoviário. Então, hoje, com as indústrias que a gente tem aqui, foi pensado nisso, né? No fluxo intenso das avenidas Ponta Porã, Ranufo, um pouco... tirar um pouco desse fluxo, não totalmente, mas tirar um pouco desse fluxo. E, por conta de acidente, enfim, e fazer um novo contorno. Então, esse contorno vai passar exatamente por dentro do IP. Pois é, até a gente falou sobre essa questão comercial. É muito interessante, inclusive, até pra quem tem intenção de ter um empreendimento, seu estabelecimento. A gente sabe que o grande fluxo de veículos pesados vai sair da Ranufo Marques Leal. Pra quem tem hoje, inclusive, esses empreendimentos, oficinas, enfim... É uma oportunidade, até, de repente, pra adquirir lotes ali no IP5, até por conta dessa questão do contorno, pra quem tem essa visão de empreender, né? Isso, com certeza. Ali na avenida, nós temos os lotes comerciais e nós temos os residenciais também, né? Então, assim, ali você pode ter o seu comércio e morar já no bairro, né? Mas é bacana porque, assim, as pessoas me perguntam... O IP, ele tem uma característica muito legal. Ele sempre teve uma metragem muito boa. Qual que é a metragem? 360 metros, lotes de 12 por 30. Quer dizer, não é aqueles lotes pititico, né? Que as pessoas, às vezes, vão morar, mora tudo meio apertadinho ali, não. É um lote de 360 metros. E, então, assim, a metragem realmente é muito boa e o IP tem essa característica, né? Desde o... a gente fez, realmente, pensando nisso, na pessoa poder morar num imóvel, né? Num terreno, que ela possa ali construir a área de lazer, possa fazer uma casa bacana. Então, o IP tem essa característica. Isso que é legal. E o bacana, né, Paula? Porque hoje não existe mais aquela questão, assim, ah, o bairro é distante. Hoje tem comércio em todo o bairro da cidade, né? Hoje não tem mais a questão de distância em Três Lagoas. O comércio, ele descentralizou e isso facilita muito. Porque você pode morar em qualquer local que vai ter ali uma padaria, tem um supermercado, né? Um mini mercado, né? Isso. E Três Lagoas tem essa característica, né, Ana? Ela é uma cidade plana. Isso facilita muito. Além de ser plana, a Três Lagoas, realmente, você vê que cada bairro, às vezes, tem um comercinho local. Então, ela é uma cidade que ela não tá só concentrada, nenhum, né, nenhum local, nenhum bairro, ou só no centro, né? A gente consegue perceber isso. Claro que tem algumas regiões, assim, a gente percebe que algumas regiões de clínica médica, outras, né? Outras regiões onde se concentrou mais ali, fórum, alguns órgãos municipais, estaduais, federais. Mas, assim, no geral, Três Lagoas é bem distribuída, né? E a gente fala assim, longe, a gente não tem a noção de longe, porque longe quem mora, às vezes, em São Paulo, né? Precisa todo dia ir lá pra Barueri, pegar aquele trânsito. Então, dez minutos a gente tá em qualquer lugar aqui de Três Lagoas. É, a gente tá vendo imagens, inclusive, aí, né, do loteamento total. Vou até pedir, olha o tamanho. Quantos lotes são, Paula, o total? 406 lotes. Nossa, são bastante lotes, hein? É, loteamento grande, é, bem grande. Inclusive, ele tá com a infra toda pronta, Viola, ele já tá todo asfaltado, tem esgoto, a iluminação de LED, isso é bem bacana. É, igual eu falei, fica próximo ao contorno. Próximo ao contorno ali. Então, assim, a infra tá toda completa, né? Os lotes de 360 metros, os residenciais e os comerciais na Avenida Paulo Bacro, tem alguns que são maiores. Isso é uma maravilha. Tem ainda bastante lote disponível, vocês já começaram a comercializar ou ainda não, Paula? Nós vamos começar a comercializar no sábado, no lançamento, é. Tem alguns clientes que já estão fazendo a pré-reserva, é, e, então, assim, no sábado, a gente vai tá realmente fazendo o nosso plantão lá no loteamento. Mas é o sábado que é a venda oficial, né? Que começa, então. É, só que, assim, quando você vê o loteamento pronto, é diferente, né, Ana? Porque, assim, a pessoa, ela não tá comprando um pedaço de algo que ainda vai ser, né? É importante a gente falar isso. A da terra sempre teve esse princípio de vender aquilo que já tá concretizado. Que a pessoa compra, ela sabe o que ela tá comprando. E o melhor de tudo é a infraestrutura que a gente sempre fala, né? O asfalto é essencial, você não vai morar numa rua de terra, como que a gente já viu no passado, transtorno que é pra quem mora em rua de terra. Tem asfalto, tem iluminação pública, enfim, a infraestrutura que é necessária pra você morar num local bom, né? Pra você construir sua casa bacana. E como que é a forma de pagamento, como que está, Paulo, que é o que interessa. Muita gente pensa, porque todo mundo pensa e tem sonho em ter sua casa própria, né? Sim, sim. Independente se é casado, se é soltão, todo mundo... E a gente sabe da importância do terreno pra investimento, porque é o que eu sempre falo. Bens materiais, no caso, carro você pode perder, pode acontecer algo, mas a casa, o terreno ninguém te tira. É um bem que sempre vai valorizar, né? Com certeza. A forma de pagamento é assim, tradicionalmente a da terra sempre possibilitou, né? Que todo mundo tivesse a casa. Então, nós, a gente pensa aí no bolso das pessoas que vão comprar, né, Ana? Porque a gente sempre fala assim, a gente tem que... O loteador, ele tem um papel fundamental, que não é só visando o investimento, né? Não é só visando a carteira que ele vai ter, mas ele visa também, realmente, dar moradia pras pessoas, né? Isso é fundamental. Então, a gente pensa sempre quando vai fazer uma tabela de vendas, a gente pensa, sim, no valor da prestação. Então, lá no IP, a gente tem, por exemplo, prestações a partir de 540 reais. Olha! Né? Então, lá é uma forma que você vai facilitar. Tem alguns lotes com valores maiores, 780, 880, mas aí, depende, são fatores, né? Que diferenciam um lote de outro. Mas isso facilita a pessoa a ter a casa dela, né? Então, ela tá pensando em construir e muitas vezes a pessoa não quer algo pronto, porque acha muito pequeno, tem muito isso. Às vezes a gente escuta, ah, eu não quero comprar pronto, porque tudo que tá saindo de construção nova é muito pequenininho, não é verdade? Exatamente. Então, a gente escuta bastante isso. Então, a pessoa consegue lá comprar o terreno, um terreno maior, e muitas vezes ela consegue até fazer um financiamento direto com uma caixa econômica, um banco do Brasil, fazer o financiamento, fazer a aquisição e construção, sabe? Então, ela pode construir a casa dela, né? E fazer num terreno maior, que é o que é a reclamação de todo mundo. Então, pensando nisso, a gente pensou exatamente na parcela, sabe? Então, tem parcelas a partir de 540, e a gente trabalha com planos assim, de 199 até 250 meses. Bem fácil mesmo, né, Paula? E é interessante, gente, porque a da terra já está no mercado há tanto tempo. Eu sempre falo pras pessoas, quando você vai fazer um negócio, seja terreno, carro, qualquer coisa que você vai comprar, tem que comprar em estabelecimento que tem credibilidade, comércio que tem nome. E pra falar da da terra, dispensa comentário, né, Paula? A gente sabe do trabalho do teu pai, do Toninho, há tanto tempo, é uma empresa idônea, enfim. Então, as pessoas podem, tranquilamente, que não vai ter problema nenhum no futuro, né, Paula? Com certeza, eu falo assim, é muito sério, né, Ana? Então, é aquilo que você comentou. Carro, a gente se dispõe, né? Bens, assim, imóveis, a gente vende facilmente. Agora, o imóvel, principalmente depois da pandemia, é algo que realmente as pessoas deram muito valor, né? Então, a gente viu o quanto o nosso lar, a nossa moradia, é realmente fundamental, né? A gente passou um período difícil, que a gente tinha que ficar. E tinham muitas pessoas que não tinham essa segurança, né? E passaram por problemas financeiros, né? Perderam o emprego, não tinham como pagar. Então, hoje, a gente vê o quanto é importante a gente ter realmente um imóvel. Pelo menos a nossa casa é um lugar seguro. Com certeza. E pra quem quer também pensar no futuro, né, gente? Exatamente. Se você ter aluguel, né, uma renda no futuro, não tem coisa melhor do que você ter uns dois, três, quatro imóveis de aluguel, né, Paula? Eu falo que investimento em imóveis é assim, você pode até passar por períodos onde, às vezes, o retorno não é tão bom, porque eu escuto, às vezes, as pessoas falam, ah, mas o aluguel tá dando tantos por cento, eu vou investir agora no banco. Sim, mas é cíclico, né? Então, ele passa por momentos. Também tivemos momentos muito bons. E ele volta, ele é cíclico. Então, assim, mas pelo menos você tem uma garantia, aquele imóvel é seu, ele não fica flutuando o valor o tempo todo como, às vezes, uma ação, né? Com certeza. A um investimento em bolsa, em banco, enfim. Então, assim, Ana, é isso que você falou. A gente tem, a da Terra tem a credibilidade de 43 anos, né? Não é uma empresa que nasceu ontem, nós estamos lá de portas abertas, a família toda é uma empresa familiar, então a família é daqui, e a pessoa compra sabendo de quem ela comprou, né? Então, qualquer problema, ela tá lá, batendo na porta da da Terra, né? E a credibilidade realmente conta muito. Com certeza. E pra quem também, né, a gente pretende sair do aluguel, né, Paula? Pra quem quer construir sua casa à prova, parar de pagar aluguel, pensar no futuro, né? No futuro dos filhos, é uma oportunidade também, né, Paula? É uma oportunidade, eu falo assim, a da Terra, ela tenta abraçar todos os clientes que chegam lá. Então, de uma forma assim, o cliente chega na cidade, ele é novo, não sabe em que bairro quer morar, não conhece direito a cidade, ele quer um tempo maior pra pensar. A da Terra tem aluguel. Ele decidiu que ele não quer casa pronta, porque ele viu todas as casas, não atende, a moradia dele não é aquilo que ele tá pensando, não gostou muito da construção, do projeto. A da Terra dá o terreno. Dá o terreno assim, né? Oferece, tem disponível, né? Então, ele... Aí nós temos o terreno. Ah, mas eu gostei, eu preciso de casa pronta, porque eu não tenho tempo pra construir e tal. A da Terra tem casa pronta, então a da Terra tem de tudo. Que maravilha. Tem tudo o que precisar. Então, o cliente, o Translagoense sabe que a imobiliária é uma... É um crescimento, é uma parte de Translagoas que cresceu junto com ela, sabe? A gente fica muito feliz e orgulhoso de ter a nossa cidade, né? E, assim, a gente vê os loteamentos que cresceram, que a gente comercializou, né? Que nós ajudamos a contribuir com a cidade. Hoje eu passo em bairros que não tinha nada e a gente lembra, né? Vendendo aquilo. Então, como é gostoso, a gente vê que o Translagoas crescendo. Exatamente. Gente, se você, então, quer conhecer o loteamento IP5, pretende adquirir um lote, fazer investimento, quer ir lá verificar como que é, forma de pagamento, procure o pessoal da da Terra. Vocês podem ir ali na Avenida Eloy Chaves. É um local de fácil acesso, prédio grandão, quase próximo ali à rua Paranaíba. Ou ir direto, né, Paula? No sábado agora vai ter o lançamento, vai ter toda uma equipe, todo um aparato lá. No sábado nós vamos estar com o estande de vendas no início do IP5. Depois eu vou mandar aqui o folder com... A gente fez um trajeto, né, que é fácil, fácil. Se a pessoa for ali pela Rosário Congro, ela vai virar na João Tomes e dali ela tem as placas indicativas, tá? Como chegar no IP5. Então, nós vamos estar lá com o estande de vendas no sábado, com a nossa equipe, Ana. Todos vocês aqui da rádio estão convidados, tá? Pra estar lá. E no sábado a gente vai estar lá, pode levar a família, nós vamos fazer lá um dia muito gostoso. Vai ter salgadinho, vai ter refri, vai ter pipoca, tá? Pra criançada, brinquedos, né? Então, assim, às vezes a pessoa precisa só ter o sábado, né, pra ir. Ela vai até lá porque ela vai conhecer o empreendimento. Ela vai ver que aquilo que ela vai comprar tá pronto. É diferente, ela não vai esperar pra ser feita uma infra, não. Aquilo tá pronto. Então, ela sabe o que ela tá comprando, né? Então, sábado a partir das 8 horas, nós vamos estar lá com o nosso estande de vendas, todos os nossos corretores e vão lá conferir, porque a gente vai ter condições diferenciadas no lançamento. Olha, gente. Só no lançamento. Só no lançamento. Então, se você pretende sair do aluguel, ou quer comprar para investir, né? Quer ter várias casas, vários imóveis pra alugar, enfim. A oportunidade está aí, sábado. O lançamento do loteamento IP5. É uma região privilegiada da cidade, o bairro dos IPs. O pessoal vai estar todo lá pra tirar todas as dúvidas, formas de pagamento. Uma grande oportunidade. Sábado a partir das 8 horas da manhã. Paula, obrigado pela sua presença. Obrigada, Ana. Boa sorte pra vocês, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada, viu? Manda um beijo pro seu pai. Dá um abraço pro Toninho, tá bom? O Toninho é o nosso ouvinte, né? O Toninho da Terra, muito querido, um empresário conceituado aqui na nossa cidade. E tá sempre acompanhando a gente também, Toninho. A toda a família, obrigada, viu? Pela audiência, pelo carinho também.